Chefe Negociador Fronteira Marítima, Kairala Xenand Guzmong, em segunda-feira, Rassor Humalo, ex-presidente indonesia Bize Habibi, Hospital Militar Shakarta. Encontro-nei, Xenand Guzmong convida ex-presidente Bize Habibi a também participa com a oração do consul da popular Badalarua Nulu e Timor-Leste, também em seu mandato, a nesta-presidente e a tina, reunida a tucir-se a nulorescência, em focção rua ou referêndum em Timor-Leste, no momento em que o Timor-Leste é a independência. A Tote Miqueliano, quando é assunto, o termo acompanha a declaração Badraco-Russi, Negociador Principal Fronteira Marítima, Xenand Guzmong. O termo é para a declaração Badraco-Russi, Negociador, e a secretaria de deputado. Uma é a nós, a Fua Dene, a Fua Dene, a Cateria Tamba, Então, há uma celebração de há 20 anos, consulta popular, e até que eu não conto que eu tenho que fazer minha secretária, a Bibi, o meu papel e a movida do Mar, crucial que deve ser. Então, eu tive que compreender, e não é isso, foi uma batuta a maior democracia, minha cara é um momento difícil de ter os bens, mas é assim. Está bem-me a quem? Está bem-me a quem? Está bem-me a quem? Oh, apreciação, voto é Jesus e povo de modesta berninha, com a berninha coragem, com a berninha decisão política e também, ali para mim e para mim acelerar o setor essencial que ela não concorda, e colabora também essa decisão importante de mim, da Maria Maria Maria, que é o fórum da instituição da União do Conselho, e que é o fórum da vida, que é o fórum da Unidade, que é o fórum da Unidade, que é o fórum da Unidade. Conto com barba, com o tem a piedade, com oautre a хороший mediano. Nathana, ela pinga o amor quando lhe está a estra área. Mas Netanyahu se o conhece de Tevez, ou nem outro, Netanyahu se o conhece de Bahá'u nem é nara, árabe nem, habibi, nem, give love, receive love, nem é o momento concreto e a instituição política indonesia nem é tudo, nem é, love, my, my. Povo Timor, agora, povo Timor, é um momento muito bem, contente e tamo celebra a Lua hora. Povo Timor, povo Timor, povo Timor, seja o meu nome, Pau, meu, minha, agradeço de Tevez.